Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal Golperio. Nós estamos numa sequência de vídeos descrevendo o sinus lift e nesse vídeo nós descreveremos brevemente como se realizar a técnica cirúrgica propriamente dita. Em vídeos futuros nós, com certeza, abordaremos também plano de tratamento para casos que envolvam elevação de seio. Novamente, bem-vindo ao Golperio. Então, o primeiro aspecto que nós temos que ver quando o nosso paciente já está deitado para um procedimento de elevação de seio é anestesiar ele propriamente, certo? Nós conversamos sobre isso no primeiro vídeo, na anatomia, em que nós vamos tentar com uma agulha longa na região posterior ao processo de gomático da maxila, assim que a gente tente alcançar o V2 para um bloqueio maxilar. Esse bloqueio é feito novamente com uma agulha longa, uma agulha que pode ser curvada, ela vai entrar por trás da tuberosidade, é muito parecida com o PSA e é feita essa anestesia. Muitas vezes você faz uma anestesia só no fundo do vestíbulo, você vai começar a manipular essa membrana xeridiana e o paciente vai começar a sentir. Outra forma de fazer essa técnica é com a mesma agulha fazer a entrada nela no frame platino maior por completo. Você também terá uma anestesia muito bem alocada para a membrana xeridiana. A técnica propriamente dita é uma técnica que foi desenvolvida por Tatum na Universidade de Alabama e a gente chama de lateral approach, ou seja, aquela janela clássica na parede lateral da maxila para termos o acesso do seio maxilar. No caso, eu sei que algumas regiões preferem remover essa janela por completo, eu prefiro usar a técnica original em que eu uso a janela como um teto para a proteção do meu futuro enxerto. Quando nós estamos desenvolvendo incisões para um caso como esse, para elevação de seio, aqui nós temos a parede anterior do seio, nós mantemos as incisões muito além da janela proposta. Por quê? Quando nós desenvolvermos a janela, osso vai ficar nela. E esse osso, nós não queremos que fique perto das incisões verticais. Nós sabemos que quando nós lidamos, mesmo com uma membrana, nós lidamos com um enxerto particulado, existe a migração desse enxerto e se a incisão estiver muito próxima à sua janela, você vai ter problema de migração de osso naquela incisão vertical. Então, portanto, eu recomendo fazer essas incisões o mais distante possível para que você tenha um pós-operatório adequado. Então, esse é um caso de abertura de elevação de seio. Aqui está a nossa incisão inicial, a incisão distal está aqui e aqui todo o aparato, ou seja, todo o osso está exposto para ser feita a nossa janela de teiro. Eu sigo muito o livro do Mish, eu acho que ele é muito feliz em que nós queremos fazer sempre um corte, uma osteotomia muito próxima da parede inferior, porque se nós fizermos uma... para quem tem experiência em elevação de seio, faz muito acima, fica difícil você circundar essa parede e elevar sem que você causa perfuração. mantendo 5 milímetros, certo? E sempre colocando essa janela nos implantes propostos, certo? As brocas que a gente usa, eu gosto de usar brocas diamantadas, muitos gostam de usar piezo, eu não vejo o piezo como sendo menos traumático nas minhas mãos do que uma broca diamantada em peça de mão reta e eu acredito que ela consegue ser tão rápida quanto um piezo, certo? Então, a janela começa a ser feita, essa janela é feita até que nós tenhamos um aspecto azul, aqueles que têm experiência em elevação de seio, essa é a principal característica da membrana xereliana e você vai fazendo essa osteotomia até que ela se solte por si só, certo? Não force ela. Se você forçar, normalmente os cantos são as áreas que a gente esquece de fazer a osteotomia, certo? Se você forçar essa janela e houver uma fratura dessa região, você vai ter uma perfuração da sua membrana. O que não é um problema, porque nós vamos discutir também em vídeos futuros, existem várias maneiras de lidar com perfurações e faz parte do procedimento, certo? Nosso kit aqui, que a gente usa, a gente usa um kit norte-americano, mas qualquer realmente kit pode ser usado para elevação de seio, um kit aqui nacional, são muito bons também, vários tipos de angulações e tente evitar instrumentos que são muito pequenos. Quanto menor o instrumento para você fazer a elevação, menor vai ser a tua área de força na membrana. Menor a tua área de força na membrana, mais chance de perfuração. Uma dica que eu dou para vocês, eu aprendi isso com a buco maxilla na Universidade de Missouri, é usar o instrumento freer. Eu praticamente faço todas as minhas elevações de seio, pelo menos a finalização dela, com o elevador de freer. Aqui está a janela elevada, talvez seja um pouquinho iluminado agora, né, Adriano? Então, nós vemos a parte óssea na parte superior. Depois que é feito isso, a primeira parte que nós averiguamos é se o paciente respira e existe uma movimentação dessa membrana. Assim, eu peço para o paciente respirar de maneira nasal e a gente vê que a membrana está se movendo. Isso é um grande indicativo que não há perforação. Se você escutar algum barulho de bolhas, normalmente é uma pequena perfuração que está fazendo bolhas no sangue durante a cirurgia. Nós temos que prestar muita atenção nessas perforações. A primeira parte, o que eu gosto muito, é usar uma membrana colágena, certo? Essa membrana colágena não precisa ser de 17 semanas, não precisa ser as membranas de ROG, certo? Eu faço o corte nas pontes para não ter área aguda e o corte, ter quatro cortes nela. Assim, ela vai entrar como forma de paraqueda dentro da elevação de seio. Eu não hidrato ela antes, tá? Eu deixo ela seca justamente para manter aquela propriedade não elástica da membrana. Então, ela é colocada e ela se encaixa na parte superior. Agora, com perfuração ou não, eu sempre gosto de fazer essa membrana. Com perfuração é quase que mandatório, certo? Aí, nós podemos usar o PRP, nós podemos usar vários tipos de ossos. O que eu sempre recomendo é nós usarmos no topo um osso que seja não reabsorvido, certo? Um osso de derivação bovina, um osso de derivação de hidroxepatita, o beta-tricálcio de fosfato, ele reabsorve um pouco, o osso humano, ele tem a tendência a reabsorver um pouco, mas no teto dessa elevação, nós queremos algo não reabsorvido para que não haja o colapso dessa elevação de seio, certo? Aqui é colocado depois um enxerto, pode ser um enxerto, o que você preferir, que tenha mais ossoilução, como um humano. Nesse caso, nos Estados Unidos, pena que nós não temos aqui no Brasil, nós usaríamos o Pyrus da Zimmer, ele é extremamente benéfico e bom para esses casos. A sutura, e eu já estou mostrando o outro lado, certo? Outro lado aqui, já aparece melhor a membrana, para nós aumentarmos, caso você faça uma janela muito pequena, existe um osteótomo só para fazer o aumento dessa janela sem que você tenha muitos problemas, certo? Aqui nós estamos com a janela completa, membrana lá dentro, nem forma de paraquedas, foi feito um osso, pode ver um osso de maior densidade na parte superior e um osso humano na parte inferior. Ainda assim, vocês podem usar, quando você tem muito pouco osso disponível do paciente, usar autógeno na região inferior, isso é muito benéfico para o caso. Então, aqui vocês veem a panorâmica, certo? E a elevação feita após a cirurgia. Mais um caso aqui, e um caso de um dente unitário, certo? Um dente unitário também, incisões distantes, tá? Incisões distantes. Aqui nós temos a janela e aqui mostra, nessa fotografia, como não está ainda cortada completamente a parte óssea da janela lateral da maxila, a ponto que você veja aquela zona cianótica, ou aquele, não digo cianótico, mas azulada da membrana. E, novamente, você continua até ela se soltar. Agora, uma dica para vocês. Depois que eu faço toda essa ostomia, eu vou com o instrumento e vejo que está solta, eu pego um ósseótomo normal de Summers, eu viro ao contrário, eu coloco ele nessa janela e com um martelo cirúrgico, eu bato bem devagarzinho. O que acontece isso? Essa janela vai empurrando as minhas membranas laterais ao meu corte. Essa região vai se soltando. Assim, é muito mais fácil você entrar com o instrumento e começar a sua elevação de seio. Algo muito importante também, toda a elevação de seio na cavidade inferior, cavidade posterior, anterior e, mais importante, na média. Ou seja, quando você termina a elevação de seio, você tem que ver a parede nasal da maxila. Certo? Aqui, continuando. Aqui nós temos o paciente respirando para não mostrar que não houve perforação. No caso, foi usado um osteograft, que é um material de teto, depois de uma membrana, para não haver reabsorção. Quem gosta de usar o BIOS, eu acho que o BIOS é um produto muito bom para fazer ele por completo, fazer a elevação de seio por completo. Certo? E o PIROS, na parte que, vamos dizer, no corpo da elevação de seio. Na parte anatômica, eu disse, cuidado para planejar os CCs, a quantidade volumétrica do osso. Nós sabemos que alguns seios, eles requerem mais osso e outros não. A média de um CC de um seio maxilar humano é de 15 CCs. Então, se você elevar e começar a colocar 9, 10 CCs de osso, você deve averiguar se não tem uma perfuração e esse osso não está indo para uma região que você não quer, ou seja, ficar livre dentro da cavidade sinusal. Essa membrana é extremamente importante. ela foi já descrevida por Tarnon, que ela faz diferença na qualidade óssea se você colocar uma membrana de longa duração. Certo? Então, nós usamos a membrana de algumas marcas. Nós usamos membranas importadas, porque a gente acredita que elas realmente dão essa longevidade. Certo? E todos os pacientes, então, têm essa membrana e depois vem a sutura. Aqui está o caso, o caso de elevação. Você pode ver o osso mais denso, que é o osso para evitar o colapso do osso, e o osso, o pyrus, que ele tem uma densidade muito parecida com a densidade óssea, por se tratar de um osso humano. E aqui a instalação do implante. Foi feito o implante da Nobel. Esse implante foi feito no sistema flapless, certo? E nós temos a radiografia, ele completamente em osso. Aqui, só demonstrando um caso de como se fazer essa elevação de seio e como ela deve aparecer nessas densidades ósseas, certo? Esse é o pré-operatório. E aqui o pós-operatório é nove meses cirúrgico. Então, nós temos muito bem demonstrado aqui. Nós temos o osso não reabsorvível, o teu osso reabsorvível, ou humano, ou que seja o que você escolher, até beta-tricalcio de fosfato, pode ser, tá? E você vê a altura aqui de 16 milímetros, certo? Nós, aqui na clínica, nós gostamos de usar sempre implantes de 13 milímetros quando a gente oferece uma elevação de seio, certo? Portanto, quando a gente vai discutir agora, já na próxima semana, a técnica de Summers e como distinguir a técnica lateral da técnica de Summers, mas nós só usamos a técnica de Summers quando o implante proposto necessita mais 3 milímetros de aumento. A gente não faz o cálculo pelo osso disponível. Por exemplo, se eu tenho 10 milímetros de osso e eu quero inserir implante 13, um osso ótimo vai ser indicado. Então, é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço aos que estão se inscrevendo no canal, peço novamente dicas para novos assuntos e nós nos vemos na próxima semana. Obrigado. 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 Obrigado.